Fala galerinha do YouTube, eu sou o Zandradinho e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como desenhar o Sasuke da Leste. Por isso eu vou começar bem rápido aqui, né? Eu quero que esse vídeo seja... Opa! Seja bem rápido. Arrumar aqui a câmera. Eu vou fazer um esboço aqui primeiro e rapidinho. Como é que só? Olha só. É melhor que tá na rua, né? Na idade dele, tem muitos filhos que estão na rua na idade dele aí que... Tá? É, é a mesma coisa. É melhor que tá na rua. É melhor que tá na rua. Tá? É melhor que tá na rua. Tem muitos filhos na idade dele sem passar da bola. Nem passar da bola, é melhor que tá na rua. Tá? Não, tá metido. Nossa, quantos tem que botar na rua? Quantos tem? Tá? Obrigado. 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 Só arrastar pra cá o desenho, né? E aqui.